No tempo em que Jair Bolsonaro foi presidente, a ala progressista gritava aos quatro ventos que a Amazônia estava sendo destruída. Todo dia era uma choradeira. Figuras internacionais, inclusive, se intrometeram em nossos assuntos. Leonardo DiCaprio, Greta Thunberg e companhia ilimitada não paravam de dizer que a Amazônia era um patrimônio internacional que estava sendo destruída pelo governo do ódio e coisas desses Jair. E quem não se lembra daquela imagem hilária da moça que, para defender a Amazônia, pintou seu corpo, desenhando até hienas e girafas? Uma vergonha sem tamanho. Mas bastou que Lula sumisse para que todas essas vozes se calassem. Porém, junto com esta vitória, vieram os problemas. E um deles são as queimadas da Amazônia. Mas como assim? O culpado não era o Bolsonaro? Não era ele que ia destruir tudo? Pois é. Mas foi justamente no governo do ódio, onde as queimadas diminuíram. E no dito governo do amor, onde a Amazônia queima de modo que Manaus fique com ar irrespirável. Encoberta pela fumaça de incêndios florestais, a cidade registrou uma das piores qualidades do ar do mundo na quarta-feira, dia 11 de outubro. De acordo com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Amazonas alcançou o recorde de quase 3 mil focos de incêndio entre os dias 1º e 12 de outubro. Mas para Marina Silva, ministra do meio ambiente, a culpa é do Bolsonaro. Coitado do homem. Há 10 meses afastado da presidência e ainda acusado de coisas que não fez. Agora, todo mundo sabe que a Amazônia é cheia de ONGs. E para que elas servem, afinal? Talvez para tirar dinheiro, não? E pior, até Dona Marina Silva tem ONG. Por que a mesma não faz nada para coibir esses incêndios? Porque tem dinheiro. E dinheiro de sobra. A ONG Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, ligada à ministra, recebeu uma pagatela de 35 milhões de reais do fundo Amazônia. Esse fundo, que é gerido pelo BNDES, é alimentado principalmente pela Alemanha e Noruega. As áreas de atuação do fundo se dividem em ações de controle, monitoramento, fiscalização ambiental e manejo florestal sustentável, gestão de florestas públicas e áreas protegidas, manejo florestal sustentável, atividades econômicas desenvolvidas a partir do uso sustentável da floresta e conservação e uso sustentável da biodiversidade. No final de 2022, o fundo Amazônia alcançou a cifra de 5,7 bi de reais. Nesta soma, estão 3,3 bi de doações, 2,4 bi de rendimentos da aplicação dos recursos não utilizados. Dos 3,3 bi doados, 93,8% vieram do governo da Noruega, 5,7 do governo da Alemanha e 0,5% da Petrobras. Dos 35 milhões que a ONG da dona ministra recebeu do fundo Amazônia, 24 milhões foram utilizados para consultorias e viagens, mais folha de pagamento. Quando falarem para você que Bolsonaro destruía a floresta, mostra esses dados. O tal fundo Amazônia, criado em 2008, com este tanto de dinheiro, já era para ter resolvido esse problema. Se não resolveu, é porque não quis. E as cifras milionárias são prova disso.